Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Sandro Sampaio e hoje nós vamos falar sobre um software de revelação que na minha opinião é um dos melhores se não o melhor, que é o Capture One. Ele é um software da Phase One, ele é concorrente do Lightroom, do Camera Hall então ele faz a parte de revelação, organização e tratamento de imagens. Às vezes eu consigo substituir o Photoshop de tão bom que é esse software. Então vamos lá pra ver como é que funciona este software. Mas antes de começar eu peço sua inscrição e um like pra fortalecer nosso trabalho, estamos chegando aí a quase mil inscritos no canal e se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer mais Vamos lá, pra começar do zero, é como se fosse o Lightroom vou criar um catálogo, vou dar um nome pra ele, teste eu vou escolher a parte onde eu vou salvar, se eu quero que ele venha em branco e pra abrir uma nova janela ok? Ele vai criar esse catálogo novo vai fechar esse e vai abrir esse novo e agora eu preciso importar as imagens eu tenho que dizer quais as imagens que eu vou trabalhar aqui dentro então aqui eu vou buscar dentro da minha área de trabalho já separei uma pastinha aqui, inclusive eu vou usar as imagens da minha amiga que é fotógrafa lá em Dubai a Giovanna Curi eu vou deixar aqui o Instagram dela aqui nos comentários dei um olhadinho no trabalho a minha área dela que é fantástico então aqui eu tenho os arquivos em Hall vou selecionar a pastinha ele vai me dar um preview de quais imagens que eu quero selecionar ou quero importar eu posso desmarcar então aqui eu posso adicionar o catálogo eu quero que ele mantenha no local onde está e só puxa um preview pra cá posso fazer alguns ajustes de metadados aqui eu vou colocar o nome dela posso fazer algum ajuste, algum preset que eu queira que ele aplique alguma cor específica, nesse caso eu vou deixar pra fazer dentro do próprio Capture One e vou dar um import aqui dando import eu tenho todas as imagens agora dentro do Capture One e agora aqui eu posso, vou dar um control aqui só pra selecionar todas pra gente ver quantas imagens a gente tem então aqui eu tenho todas as imagens eu vou pegar vamos pegar qualquer uma aqui vamos pegar essa aqui primeiro deixa eu selecionar ela tá sem nenhuma revelação ó, tá zerada então aqui como é que funciona o Capture One praticamente ele é igual o Lightroom eu tenho aqui a parte de biblioteca aonde estão salvas minhas fotos em qual a pasta aqui eu posso clicar com o botão direito e posso ver a hierarquia da pasta vou voltar aqui posso fazer o ranqueamento por estrelas então eu quero posso colocar pra cá posso puxar mais aqui posso diminuir ver de outras formas então ele é um software bem malhável então aqui vamos escolher algumas imagens pra mexer pegar essa imagem aqui vou colocar três estrelas aqui ele já vai colocar ó, tem duas fotos com três estrelas já separou deixa eu colocar aqui sem nenhuma estrela vamos pegar mais uma aqui essa aqui também vamos colocar três estrelas então eu já tenho quatro fotos aqui com três estrelas então aqui a parte toda de organização o segundo ícone é a parte quando eu conecto a minha câmera então assim, a parte de captura de imagem na minha opinião ele é muito melhor que o Lightroom a velocidade de captura dele sempre foi muito mais rápida hoje o Lightroom melhorou bastante mas o Caption tem uma vantagem que tem muitas configurações e alguns presets que você consegue mostrar um visual pro teu cliente na hora que tá capturando ali um antes, um depois fenomenal depois eu tenho a parte de distorção de lente crop então eu tenho muitos ajustes que eu posso brincar aqui na minha imagem parte de cor essa é uma das partes que eu mais gosto do Caption que ele tem essa parte de cor a parte de máscara ele trabalha com layers exatamente como o Photoshop então isso é uma vantagem que você pode ir fazendo ajustes em layers separados depois você pode deletar ou simplesmente só ajustar aqui eu tenho a parte de correção de luz exposição pretos, brancos, clarity o clarity dele é legal também que ele tem quatro tipos de clarity então dependendo do tipo de imagem você vai ter um resultado fantástico depois eu tenho mais alguns ajustes aqui de foco tenho redução de ruído sharpness alguns presets aqui eu tenho alguns presets prontos já só passar aqui que ele já me dá o preview então tem vários presets eu posso ir testando aqui eu posso criar meus presets posso salvar informação de metadados tem a parte de keywords se tiver palavra-chave e a parte de exportação uma das coisas que eu acho bem interessante é que você pode exportar o mesmo arquivo em vários formatos eu posso selecionar quantos formatos que eu quero exportar e ele vai exportar um de cada então eu acho isso super interessante bom vamos fazer alguns testes aqui com as imagens vamos pegar essa primeira aqui e vamos fazer primeiramente um crop então aqui eu vou tem esse ícone aqui que é pra acertar o horizonte então eu vou puxar aqui vou alinhar pelo próprio prédio acertei o horizonte agora eu posso fazer um crop nesse crop eu posso manter a proporção tem aqui que eu posso manter o original a proporção ou posso fazer um crop quadrado então eu posso escolher o tipo de crop vou manter o original e eu vou pedir pra ele me mostrar Fibonacci aqui então aqui eu vou cortando acho que aqui tá interessante puxar um pouquinho pra cá pronto já tá cropado vou tirar aqui bom então vamos fazer alguns ajustes aqui na imagem então vou pegar aqui então eu tenho aqui a parte de luz e a parte de cor vamos mexer primeiro na parte de luz os meus a exposição tem o High Dynamic Range tem o Clarity tem a curva uma coisa interessante da curva que é um diferencial de outros softwares inclusive do Photoshop que a curva eu consigo mexer exatamente na parte de luz não influenciando na parte de R, G ou B ele trabalha separado então eu consigo mexer nisso totalmente isolado e isso faz uma diferença na correção bem interessante vou mexer um pouco na sombra na exposição aqui posso colocar um pouco de luz e vou diminuir um pouco aqui no High Dynamic Highlights que ficou muito muito claro e os Shadows eu vou clarear um pouquinho e agora depois que eu acerto sempre que eu acerto primeiro a luz e a cor eu vou pro Clarity que agora que eu acho que é onde eu consigo buscar um pouco mais de profundidade então aqui eu tenho quatro tipos eu vou colocar esse aqui no 100 e esse aqui no 100 esse é o máximo dele e aqui eu posso ver qual a diferença que ele vai causar em cada um esse Classic aqui ele é o mais forte eu posso abrir esse natural aqui que ele é mais suave então vou deixar aqui zero e embaixo zero e eu vou subindo aqui ó até eu ganhar uma profundidade ó aqui já ganhou volume e aqui tá ótimo pra mim tá bom vamos baixar um pouquinho aqui a saturação deixa eu baixar aqui uns 10% e eu vou mexer um pouco na cor do vestido aqui eu quero deixar esse vestido um pouco mais amarelado um verde um verde um pouco mais amarelado então volto na parte de cor vou pegar aqui o meu color editor advance clica no conta gota clica no vestido e aqui tem uma coisa que é bem legal eu vou botar esse aqui ó view select color range quando eu clico aqui ele deixa tudo preto e branco que não vai afetar e vai deixar colorido aonde que vai afetar a cor então aqui ele vai pegar só no vestido o que que eu quero a minha intenção aqui é deixar um pouco mais saturado e um pouco mais de amarelo então assim ó vou botar pra cá eu tirei o amarelo pra cá eu ganhei um pouco de amarelo desmarca tá pronto vou ver o antes e depois é bem rápido de ajustar e eu posso isolar por cor por luz posso fazer máscara então é um software bem bem interessante pronto vamos pra outra imagem vamos pegar esse aqui ó vamos acertar primeiro o horizonte então aqui vou passar já vai acertar vou ir lá no meu crop vou pedir pra vir a minha orientação aqui que eu vou usar o fibonacci e agora eu vou fazer um crop clica aqui e vamos ver o que que a gente pode cropar que fica interessante olha eu acho que aqui fica legal deixa eu botar um pouco mais aqui aqui tá legal pronto tira aqui aí aqui eu posso virar mudar a orientação trocar cor qualquer cor que fique mais visível pra trabalhar então isso tudo é possível bom agora eu vou pegar e fazer um balanço de branco aqui em cores vamos pegar o white balance deixa eu deixar um pouco aqui vamos colocar um pouco de clarity aqui eu acho que vai ficar legal vou aumentar um pouquinho agora eu vou mexer aqui no céu eu posso pegar criar uma camada que vai se chamar céu e eu vou trabalhar com degradê e vou puxar de cima pra baixo aqui eu já enxergo como é que ele vai atuar então eu vou deixar aqui clica M ele liga M ele desliga agora o que eu gosto bastante aqui eu vou trabalhar só nessa camada céu ele não vai interferir no resto então qualquer ajuste que eu faça agora ele vai estar direcionado pro céu então eu vou aqui em cores baixar um pouco a temperatura aqui pra entrar um pouco de azul e vou entrar um pouquinho de verde também pra ficar um cian ok esse é o ajuste só do céu agora eu vou fazer um novo layer e vou pegar um novo degradê vou puxar de baixo pra cima clica em M pra enxergar onde ele tá aqui tá bom clica no M novamente e agora eu posso mexer e ele vai trabalhar somente aqui embaixo então eu vou aqui nas luzes vou colocar um pouco de saturação agora aqui embaixo eu vou colocar um clarity dá um pouco mais de profundidade que tá bom e no geral que é na imagem eu vou colocar um pouco de exposição se eu pegar a curva como eu falei eu posso trabalhar somente na parte de luz se eu colocasse aqui no RGB ele vai trabalhar em todos os canais aqui ele só vai trabalhar só na parte de iluminação então eu consigo um ajuste mais interessante feito isso vamos ver antes e depois olha como é que deu um resultado bem bacana e eu posso pegar esse ajuste copiar posso vir na imagem de baixo que é praticamente igual e colar só preciso acertar aqui horizonte e vamos acertar o crop também vamos ver antes e depois uma boa diferença e agora como é que eu exporto essa imagem eu quero exportar essas três imagens aqui vou vir aqui nessa engrenagem vou escolher que eu quero um TIF que tipo de TIF eu quero TIF 8 bits LZW um espaço de cor em Adobe tamanho 100% e o local que eu vou escolher vai ser a minha pasta capture an area de trabalho só que eu também quero um JPEG em alta feito isso só dá um processo ele já vai exportar se eu vier aqui na minha área de trabalho aqui na minha desktop e na pasta capture an eu vou ter um JPEG e um TIF e eu posso ter vários tipos de arquivo então ele é um software meio complexo mas os resultados são excelentes principalmente na hora que você vai capturar do teu arquivo eu uso bastante software há muitos anos gosto de trabalhar com ele gostaria de fazer mais vídeos então estou fazendo esse vídeo para ver se o pessoal tem interesse e aí eu começo a fazer sobre o Capture One certo pessoal deixa um like se inscreve no canal vamos chegar a mil inscritos aí peço essa força e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau